Beleza, tamo junto aqui novamente e hoje nós vamos falar de algo aí que poderá cair nos vestibulares de vocês, né meu filho? Que é justamente as expedições agora que estão sendo feitas ao chamado planeta vermelho, que é Marte, conhecido por esse epíteto, por esse adjetivo, pelos óxidos ferrosos na superfície. É um planeta que muito se fez pela ficção científica e muitas situações se criaram como se tivesse realmente vida, os famosos canais de Chaparelli, que cortam Marte, que o pessoal achava que eram frutos de uma civilização adiantada e depois ao verem, eram formações naturais dentro de Marte. Marte, que desde 1960, a primeira sonda, a Marsnik 1 da Rússia, antiga União Soviética, foi lançada, mas a União Soviética não teve, não teve realmente nesse quesito, não teve... Não é competência, né? Porque os caras são muito bons, mas não teve a felicidade de atingir o planeta vermelho e a primeira sonda que vai realmente cruzar ali a órbita do planeta vermelho, a uns 10 mil quilômetros de distância, vai ser a Mariner 4 lançada pelos Estados Unidos e a primeira sonda a pousar em 1975, se eu não me engano, vai ser a Viking 1 também dos Estados Unidos. Posso estar enganado? Depois você procura com o seu professor de física aí, né? As situações das expedições espaciais. E por que as expedições espaciais estão tanto em evidência? Essa revista aqui, né? Revista Veja também, é, você só compra a Veja, né? Então, já falei, manda dinheiro que eu compro as outras também, filhão, tá ligado? O dinheiro é meu, pô. Rumo ao planeta vermelho. Agora em fevereiro, já estão chegando sondas de três países, no caso os Estados Unidos, né? Que lançou um rover, um jipinho lá não tripulado, que vai sair fazer estudos em Marte. Se não me falha a memória, sai também o Emirado dos Árabes Unidos, né? Que também se lança ao espaço e a China, que já vem se lançando ao espaço já há algum tempo. Na realidade, hoje os interesses são outros. Antes era saber situações de, se estávamos sós, hoje já há interesses econômicos. Inclusive, lembrando aos senhores, dentro da situação, algumas coisas. É, que existe isso, se não me falha a memória, em São José dos Campos tinha esse curso. Pós-graduação em Direito Espacial. Parece brincadeira, pós-graduação em Direito Espacial, mas a disputa hoje vai ser ferrenha. Mas vamos começar com a chamada exomineração. A mineração de mundos externos, como o caso da Lua, em que a China procura o famoso Hélio 3, ou Hélio 1-3 ali, que é uma fonte praticamente inesgotável de energia. Então, eu te aconselho a vocês a pesquisarem sobre o Hélio 3, e a China atrás dessa situação, porque ela necessita de energia. Os Estados Unidos também querendo fazer prospecções, e até alguns indivíduos querendo fazer, no futuro, colônias, em Marte. É o próprio, se não me falha a memória, o Elon Musk, da Tesla, que quer levar até o final do século um milhão de indivíduos à Marte. Entretanto, não é tão fácil chegar em Marte. Rapidamente, vamos dar uma paradinha louco, abriu, para vocês entenderem aí. Vou ver se eu vou colocar aqui um desenho para explicar para vocês aqui. Uma paradinha louco, abriu. Vamos lá. Repare bem aqui, esse desenho aqui. Este desenho aqui, não parece, mas aqui é o Sol, não é? A estrela, nossa estrela que é classificada como uma anã amarela ou anã laranja, pelo famoso diagrama de Hartsprung-Russell, e aqui você tem as órbitas planetárias. Só lembrando uma coisa, vamos falar rapidamente de Marte. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar. Tem uma órbita que demora 687 dias para dar a volta em torno do Sol. Ou seja, praticamente o dobro, o ano de Marte teria o dobro do planeta Terra. Marte não é o planeta mais próximo da Terra. O planeta mais próximo da Terra seria Vênus. É Vênus. Entretanto, as temperaturas e pressões de Vênus tornam quase que impossíveis a colonização, a temperatura média de mais de 420 graus Celsius, com uma atmosfera densa, imortal, letal para os humanos. Marte. Então, entendam bem o seguinte desse desenho. Para quando a Terra envia sondas à Marte, quando a Terra envia sondas à Marte, existe uma situação que você já deve ter visto na escola. A situação do Afélio, Periélio, Apogeu, Perigeu. Apogeu e Perigeu é em relação à Terra. Perigeu, quando a Lua está mais próxima, ou algum corpo celeste está mais próximo da Terra. Apogeu, quando ele está mais distante. Afélio, quando está mais distante do Sol. Periélio, quando ele está mais próximo do Sol. Imaginemos que esse celularzinho aqui seja o Sol. Certo? O Sol. Imaginemos que este lápis aqui seja a Terra, o terceiro planeta. Imaginemos que esta caneta aqui seja, não é? Vamos tentar fazer aqui, vamos ver o que eu vou fazer aqui, seja a Marte. Quando o Marte está mais próxima da Terra, ela está a cerca de uns 60 milhões de quilômetros, um pouco menos. Quando ela se encontra mais distante da Terra, ela está a cerca de 400 milhões de quilômetros. Então, ninguém envia espaçonaves, meu filho, quando você está mais distante. Isto aqui nós temos um alinhamento de astros. Sol, Terra e Marte. Aqui nós temos uma oposição de astros. Marte, Sol e a Terra. Então, veja bem. Quando o Marte está mais próximo do planeta, é que nós fazemos essas expedições, essas expedições enviamos espaçonaves. Geralmente, a espaçonave demora de 6 a 7 meses para chegar em Marte. E há alguns problemas, se você não sabe. Você sabe que a Terra tem uma... Nós temos um vídeo aqui, que nós falamos do Quarteto Fantástico, que a Terra tem a magnetosfera. E a magnetosfera é uma camada que é criada, ela tem sua origem pela rotação da Terra e o núcleo terrestre que cria uma magnetosfera que protege a Terra, principalmente dos raios cósmicos e tempestades solares. Mas a magnetosfera de Marte não existe há mais ou menos 4 bilhões de anos. Tanto é que a magnetosfera de Mercúrio chega, inclusive, em Marte. Então, esse grande espaço que você tem entre a Terra e entre Marte, nós não temos nenhuma proteção. E aí que está um dos grandes problemas de uma viagem tripulada a Marte. Quais seriam as reações que aconteceriam, por exemplo, no corpo humano? Em perda de densidade óssea, modificação de algumas situações fisiológicas do ser humano, a perda da força, etc. E mesmo uma espaçonave bem blindada contra raios cósmicos, poderiam passar alguns e trazer algumas doenças que são desconhecidas pelo homem. Eu sempre brinco com meus alunos e falo, nós estamos na fase da pandemia no século XXI. No século XXIII, provavelmente, nós teremos as fases das exodemias, é que se pode se classificar assim, as pandemias ou as doenças que virão do exterior, que nós não sabemos. Tanto é que havia um projeto que até 2050, os Estados Unidos deveriam enviar um casal com mais de 50 anos de idade, que assinariam termos de responsabilidade para chegar ao planeta vermelho, que tem dois satélites, não se esqueçam, Phobos e Deimos, Ares, Ares é o nome do deus grego, que significa Marte, para os romanos, Phobos e Deimos eram seus filhos, então Phobos e Deimos circulam, fazem sua rotação em torno de Marte. Então o que acontece? Se você envia 6, 7 meses e esse casal vai, mas não pararia em Marte, simplesmente faria essa situação e retornaria, para saber primeiro quais seriam os efeitos no corpo humano, e depois disso, com as análises judiciosas e interesses, que nós sabemos que existem vários, você teria aí, por exemplo, as primeiras expedições a pousar em Marte. Marte cujas temperaturas variam do Equador, do Equador Marciano, que atinge 30 a 35 graus Celsius, de temperaturas máximas, até 145 graus quase abaixo de zero, nas chamadas polos marcianos, são grandes calóquias polares, Marte que segundo alguns tem água, mas não água superficial, mas a água principalmente subterrânea, e que poderia, pode ter sido até origem, a vida na Terra, quando Marte deva possivelmente ter tido algo, segundo alguns cientistas, ter sido um planeta mais exuberante. Agora não sabemos das formas de vida, e lembremos que vida é um conceito muito lato, muito grande dentro do universo, desde a microbiologia, até as vidas macroscópicas, inteligentes e sencientes. Então fiquem atentos a isso, as expedições, como eu falei para vocês agora, os Estados Unidos, o Emirado dos Árabes Unidos e a China, enviaram suas sondas a Marte, vai começar essa nova fase da bendita, corrida espacial, fiquem atentos, que nos vestibulares poderá cair. E aí filhão, tamo junto, já Elvis, e quando tiver a colônia para ir para Marte filhão, eu já estarei pelo menos, uns 21 palmos, debaixo do planeta Terra, escutando aquele grupo de jazz, aqui jazz, e aí escutando, só um grupo de jazz, fazendo uma jazz, after midnight, uma jam-sation. Tamo junto, já Elvis. e aí e aí e aí e aí e aí